Olá, voltamos com as notícias do governo federal. Estão reunidos neste momento os integrantes do fórum de debates sobre políticas de trabalho, emprego, renda e de previdência social. O repórter Paulo Laçalve está no Palácio do Planalto e ao vivo tem os detalhes. Oi, Paulo. Olá, Daniele. Voltamos aqui do Palácio do Planalto, onde continua a reunião que tem dois temas principais. A retomada do crescimento econômico com geração de renda e emprego no país e a reforma da previdência social. O governo federal está aproveitando a reunião com centrais sindicais, empresários, representantes de aposentados e pensionistas para pedir sugestões em relação à reforma da previdência social. Também deve ser definido nesta reunião um tempo para o envio dessas sugestões, que deve ser fechado em dois meses. A partir do envio das sugestões, o governo federal vai começar a desenhar a reforma da previdência social com duas diretrizes básicas. Garantir a sustentabilidade do sistema, já que ocorre o envelhecimento da população brasileira e também garantir os direitos dos trabalhadores. Na abertura do fórum, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Ricardo Berzoini, afirmou que o governo busca um debate maduro sobre o assunto e que não existe uma reforma pronta. Berzoini também defendeu que a reforma da previdência social, ela deve garantir regras claras para quem está entrando no mercado do trabalho, para garantir um princípio básico da previdência social no país, que é aquele que funciona da seguinte maneira. Quem trabalha e contribui para a previdência social, acaba custeando os benefícios das pessoas que já trabalharam e contribuíram e agora estão aposentadas. Voltamos com você ao estúdio, Daniele. Obrigada, Paulo, pelas suas informações ao vivo. Os candidatos selecionados na segunda chamada do programa Universidade para Todos, ProUni, têm até amanhã para comprovar os dados apresentados na ficha de inscrição. Se o estudante não for aprovado em nenhuma das duas chamadas, poderá registrar que tem interesse em participar da lista de espera. A data para se inscrever vai de 26 a 29 de fevereiro. Nesta edição do ProUni, foram ofertadas mais de 203 mil bolsas de estudo em universidades particulares. Todas as informações estão no site prouni.mec.gov.br. O número de crianças e adolescentes de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família, matriculadas em escolas de tempo integral, aumentou. Entre 2012 e 2013, o crescimento foi de 5%. Em 2014, 35 mil escolas com alunos atendidos pelo programa ofereceram educação integral. Nesse ritmo, o Brasil deve alcançar a meta de 25% dos alunos nessa modalidade de jornada em apenas três anos, antes do prazo definido pelo Plano Nacional de Educação. Mais cursos, possibilidades e soluções para os empreendedores com foco em inovação. Essas novidades chegam ao programa Inovativa Brasil, que incentiva esse tipo de empresa. As mudanças são fruto de uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e o SEBRAE. Mais informações com a repórter Paola De Urte. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio assinou hoje um acordo de cooperação com o SEBRAE para ampliar o programa Inovativa Brasil, que promove a aceleração de startups brasileiras por meio de cursos gratuitos e contatos com mentores e investidores nacionais e internacionais para empresas inovadoras com alto potencial de crescimento em todo o país. Durante o evento, o Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Armando Monteiro, afirmou que a geração de conhecimento deve promover ganhos para toda a sociedade, que é justamente o objetivo deste programa, que promove a aproximação entre os centros de geração de conhecimento e os empreendedores. Foi lançado também um projeto que visa acelerar a obtenção de patentes por micro e pequenas empresas. As inscrições para o programa Inovativa Brasil podem ser feitas de hoje até o dia 14 de março. Mais informações estão disponíveis no site www.innovativabrasil.com.br. De Brasília, Paola de Hort. Na próxima sexta-feira, as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti vão chegar nas escolas. A ideia do MEC é conscientizar os 60 milhões de estudantes brasileiros, os profissionais da educação, professores e pais de alunos, sobre a importância de acabar com o foco do mosquito. A mobilização já começou em muitos colégios do Rio de Janeiro. A repórter Carolina Rocha foi até São João do Meriti, na Baixada Fluminense, para conferir a lição de casa dos alunos. Olá, a gente está aqui em São João do Meriti, no estado do Rio de Janeiro, onde militares da Marinha começam uma série de visitas às escolas públicas para levar uma mensagem muito importante aos estudantes. Maneiras de combater o mosquito Aedes aegypti. E eu vou perguntar para a criançada aqui o que eles já aprenderam. Por exemplo, onde que o mosquito se reproduz? Na porta da piscina e na água também. Que doenças que ele pode provocar? Lega, Zika e Tuxico. Por isso, gente, o que a gente tem que fazer todos os dias? Não deixar as paradas. É isso aí do Rio de Janeiro, Carolina Rocha. E já está no ar, nas emissoras de rádio e televisão de todo o país, uma campanha do Ministério da Educação, que chama professores e estudantes para participar do Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika. Será na próxima sexta-feira, 19 de fevereiro. Um mosquito não pode ser mais forte que uma pessoa. Um mosquito não pode ser mais forte que um milhão de pessoas. Que 60 milhões de estudantes, professores e trabalhadores da educação que estão mobilizados para combatê-lo. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Mobilize sua turma, seus colegas, sua escola. Participe do Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika, 19 de fevereiro. Não podemos deixar o mosquito se reproduzir. E nós voltamos às 5 da tarde com mais informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.